Uma apuração da Larissa Rodrigues, o PL pediu a cassação do deputado federal André Janones. Larissa Rodrigues, é um desdobramento que já estava aí no cálculo político do suposto caso de rachadinha. Exatamente. Ontem teve essa movimentação por parte da oposição ao governo do presidente Lula, né, de realmente atacar, digamos assim, esse posicionamento e essas denúncias que envolvem Janones. É uma forma, claro, também da oposição se colocar como quem está cobrando um posicionamento de Janones e ficar ali também com o pezinho tentando atrapalhar a vida do atual governo. É o trabalho da oposição e um trabalho regimental. Como que funciona? Eles entraram com um pedido por quebra de decoro parlamentar que é apresentado à mesa diretora da Câmara. Isso significa que o PL teve as assinaturas necessárias, apresentou o pedido para a coordenação da Câmara dos Deputados. De praxe, esse pedido tem que ser apresentado para a mesa diretora. Depois, cabe à mesa diretora, inclusive, é membro dessa mesa, o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, encaminhar para o Conselho de Ética. Então, primeiro se apresenta à mesa, depois que chega no Conselho de Ética. Lembrando que lá no Conselho de Ética também tem toda uma tramitação. A gente tem diversos pedidos parecidos envolvendo outros parlamentares no Conselho de Ética. Normalmente, inclusive, se demora muito a chegar na votação desse pedido. É um pedido por quebra de decoro parlamentar que será analisado pelos membros do Conselho de Ética e esses membros, então, vão votar depois se deve ou não Janones ser cassado. Não se espera nenhuma solução a curto prazo, até para ter um exemplo e fazer uma comparação, a diversos pedidos parecidos para a cassação da deputada, aquela que acabou, a gente viu, né, a Zambelli, com aquelas imagens que correu atrás de uma pessoa na véspera do segundo turno do ano passado com uma arma em mãos. E está parado esse pedido. Então, não se tem uma expectativa que isso se acelere no Conselho de Ética, especialmente por Janones ter, a gente sabe, um apoio da atual base do governo. Teve, inclusive, ali uma postagem da presidente do PT defendendo Janones, dizendo que ele tem direito a se defender. E trazemos também aqui o registro, Larissa. Basília Rodrigues conseguiu o documento, esse pedido do PL, agora de cassação, do deputado André Janones, junto ao Conselho de Ética. Será que podemos colocar aí no vídeo? Daqui a pouquinho teremos, então, o documento obtido pela Basília Rodrigues. Aí, o documento, o registro feito. A Larissa Rodrigues também trazendo essa apuração para a gente. Portanto, é o pedido do PL para que o Conselho de Ética casse o mandato de André Janones por conta desse suposto caso de rachadinha.